Quem for da putaria, salta o grito! Quem for da sacanagem, salta o grito! Quem for o viado, salta o grito! Repenta, rapaz, Tapao é a terra de homem! Homem, macho! Tem muito menino aqui, os caras são macho mesmo aqui. É verdade? MC Adriana é com você agora. Vamos pra onda, vamos pra onda, aqui é Tapao, eu sou Nelson Vite! Joga o bracinho pra cima! Pula, 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 pula! Sato, já, vai! Pula, 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 p Máxuca, 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 máxuca. E eu quero ouvir. Tomem solteiro! Sa, du, cha! 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 Mãozinha pra cima, tá boa! Mãozinha pra cima, cadê a mão? Cadê a mão pra cima? Cadê a mão pra cima? Quem tem sai? Deus! Quem tá gostando? Mãozinha pra cima! Agora bate! Bate! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma! Ui! Bate na... Menina, quer isso? Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Sa-do-cha-lo Papar americano Papar americano Papar americano Papar americano Quem gostou, bate palma aí Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Nos teclados, esse cara é considerado o melhor da Amazônia atualmente Fica aí, brota, vai dar saco aqui agora Adriano Leno, puxa aí como é que é, vai meu velho Pode puxar, é com você Cadê o gritinho das solteiras? Das casadas? Cadê o gritinho das casadas? Dos homens casados? Dos homens fiéis? Das mulheres safadas? Das mulheres fiéis? Música Obrigado.